Fala pessoal, eu sou o Nilson, começando mais um vídeo aqui no canal, deixe que sejam todos muito bem-vindos, guys. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês como vocês baixam o Marvel Super War pelo emulador, mano. É muito simples, eu vou mostrar pra vocês. Ele não tem aqui na Play Store, beleza? Então se você tentar baixar aqui na Play Store... Tá bom, tá bom, desculpa aí, vamos tentar de novo. Se você tentar baixar qualquer coisa na Play Store desse jeito, não vai funcionar, né? Mas vamos lá, o Marvel Super War. Tá vendo? Não tem, velho. Tem outros jogos da Marvel, mas o Super War não tem. Não tem, tá vendo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Vocês vão ter que acessar o navegador do celular ou do emulador de vocês. Beleza? Eu tô ensinando por aqui, porque é como se você estivesse fazendo pelo celular também. É o mesmo esquema. É só permitir aqui as coisas pra acessar, beleza. Então você coloca aqui, ó. TAP, TAP, APK. Pesquisa aqui no Google, ó. Recusar aqui. Ó, o primeiro link aqui, você coloca essa opção aqui. Ó, acessou o aplicativo, você vai aqui embaixo e clica aqui no Android. Ele vai iniciar o download do aplicativo TAP, TAP, beleza? Pronto, ó. O download foi concluído com sucesso. A gente clica aqui. Aí vai ter a opção, ó. Deseja instalar o aplicativo. Próximo. 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 Instalar. Aqui, o funcionamento pelo emulador. Mas você consegue instalar da mesma forma pelo celular. Pelo menos foi como eu fiz. Eu acessei lá no navegador de celular o TAP, TAP. Baixou. Cliquei nele. Botei pra instalar dessa mesma forma. Agora nós vamos abrir o aplicativo. Pronto. Essa aqui é a cara do aplicativo. Tá tudo em chinês, mano. A gente não sabe como fazer. Você vem aqui nesse astronautazinho. Vem nessa engrenagem aqui embaixo, que é configuração. A primeira opção aqui, beleza? E depois você vem aqui nessa terceira opção aqui, ó. Não, desculpa. Nessa quarta opção. E aqui vai ter o modo inglês. Clicou aqui, ele já vai reiniciar automaticamente. E já retorna aqui o aplicativo em inglês, que é mais simples. Então você clica aqui, digita o jogo Marvel Super War. Pesquisei aqui, ó. Pronto. Ele encontrou. Vamos baixar esse aqui, que é US, nos Estados Unidos. Estou no download. E aí você vai aguardar baixar, como qualquer outro jogo da Play Store, beleza? Então só relembrando, o nome do aplicativo é TAP, TAP. A forma de... Você bota ele em inglês, fica mais fácil. Na verdade, nem precisa botar em inglês. É só você seguir o passo para baixar. Se você digitar o Marvel Super War, mesmo em chinês, ele aparece o jogo. Mas eu acho melhor você botar logo em inglês, que fica mais tranquilo, beleza? Então vamos esperar aqui baixar, para a gente dar sequência. Pronto. Fez o download, pessoal. Agora a gente vai clicar aqui em instalar. Vamos dar... Conceder aqui... Conceder a permissão aqui. Permitir, né? Para que o aplicativo seja instalado aí, tanto no celular, caso você vá fazer esse procedimento no computador, que é o que estamos fazendo também, beleza? Porque assim, a gente está fazendo pelo emulador. O emulador emula o celular. Então, basicamente, o espaço que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer no celular. Não estou mostrando no celular, porque já está instalado, beleza? Pronto. Já baixou o jogo, aplicativo instalado. Agora é só clicar em abrir e ser feliz, mano. Vai chamar aí o logo da Marvel, vai carregar o jogo e beleza. Aqui está pedindo para atualizar. Teve uma atualizaçãozinha rápida aí. Tranquilo. Beleza. Bom, o vídeo foi esse, pessoal. Eu apenas ensinei a baixar e instalar o Marvel Super War. Caso você tenha interesse em configurações, eu faço um vídeo específico de configuração, beleza? E, no mais é isso. Lembrando, eu não consegui conectar a minha conta do Google Play. Eu só consegui conectar através do Facebook. Eu não sei se você vai conseguir fazer com o Google Play, mas aí o Facebook funciona e é bem de boa. É só tentar aqui mais uma vez pelo Google Play para ver se agora vai funcionar. É, dessa vez funcionou, mano. Da outra vez não tinha... Eu também não tinha aceito, né? Vai entender. Bom, o jogo está configurado. Basta agora você entrar no jogo aí, colocar sua conta e criar sua conta aqui, seu nick e ser feliz, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu. Tamo junto.